Agora um filme que ó, o nome dele é Source Code, bom, óbvio que ele precisaria estar aqui nessa lista, né, Source Code, código-fonte, isso mesmo, óbvio que ele vai estar aqui. Bom, Source Code é uma sci-fi-zera aí de 2011 com um maravilhoso, que eu adoro mesmo, né, o Jake Gyllenhaal, e com a maravilhosa também Vera Farmiga, que eu também adoro os trabalhos dela. Na história, então, o soldado Coulter Stevens, que é interpretado aí pelo Jake Gyllenhaal, acorda numa vibe muito louca, assim, dentro de um trem, ele tá muito louco, e aparentemente, olhem só, ele tá dentro de um corpo de outra pessoa. O filme parece o Dia da Marmota, lembram do Dia da Marmota? Se não viram ainda, também fica mais uma dica aí que não tem muito a ver com tecnologia, mas é um filme que eu adoro, assim, né. Bom, o Jake Gyllenhaal lá, esse soldado, ele fica preso num loop temporal, assim, só que tem muito mais treta envolvida no negócio, o que torna o filme muito, muito legal mesmo. O título em português do filme Source Code não é código-fonte, isso mesmo, o nome do filme é Contra o Tempo. A nota no IMDB, olhem só que baita nota, nota 7.5, e lá no Rotten Tomatoes ele tem 92% de aprovação. É realmente um filme muito bem avaliado. E assim, sério, que filme legal, sério, muito legal mesmo, eu revi, eu já tinha visto ele há um tempo atrás, revi de novo pra trazer aqui pra vocês, e fiquei maravilhado mais uma vez. A dinâmica lá da história, né, faz com que a gente fique apreensivo o tempo todo olhando esse filme, ao menos eu fiquei, né, apreensivo o tempo todo, assim, me segurando na cadeira. Pra quem gosta de sci-fi, então, Source Code é, assim, uma ótima pedida, né, pra quem gosta de sci-fi assim como eu, então, ah, Source Code é, tem que tá na lista, e se não viu, tem que ver. Além dele tá conectado aí com muito a tecnologia, o filme também possui uma camada bem existencial, assim, que nos faz pensar aí sobre as nossas ações no mundo, e eu particularmente fiquei pensando bastante, assim, né, tanto na parte de código, né, de tudo que acontece ali, se seria possível, se não seria possível, mas também fiquei pensando muito nessa camada do existencialismo, assim, pensando, nossa, não vou entrar na spoiler, mas olha, é demais. E falando nisso, os plots que tem no filme são, assim, ó, sensacionais, e é de deixar a gente com a cabeça perturbada, pelo menos eu fiquei, assim, eu já tinha visto, como eu comentei, e quando eu vi, fiquei de novo perturbado com o filme. Fica a dica aí, então, Source Code, não viu? Corre lá, que é muito legal, e vem debater aqui com a gente, e quem já viu, por favor, comenta aí se vocês acharam muito bom ou nem tão bom, assim, quanto eu achei.